Corpo Alegre Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado! Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia aquelas palavras frias se referindo a mim Dizendo que chegou ao fim a nossa relação Foi em vão toda minha insistência praticou